Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje nós vamos transformar essa bolacha focada no meio em uma luminária. Ela tem esse buraco no meio, então fica difícil de inventar algo com ela. E é pequeno, se fosse maior daria para inventar algumas outras coisas. E a ideia que eu pensei para utilizar isso aqui é essa, de transformar ela em uma luminária. Para começar, a gente vai planear ela. Nós vamos planear ela e deixar ela reta, porque ela está bem torta. Ela tem que ficar mais retinha para fazer um projetinho mais ajeitadinho. Então para isso nós vamos usar o nosso jig, que a gente já ensinou aqui no canal. Galera, agora com a nossa peça já planeada, o que nós vamos fazer? Eu vou tirar essa parte em volta dela aqui, que é o brancal. Para isso eu vou usar o formão. A gente vai usar o formão e esse martelinho de madeira aqui para ir lascando a madeira aqui em volta e tirar essa parte do brancal. Beleza? Galera, agora eu estou aqui com uma esmerilhadeira, uma lixagrão 40 nova. Eu vou começar aqui passando para remover as marcas do planeamento. E depois eu vou suavizar aqui essa superfície que ficou bem texturizada aqui de lascar com o formão. Eu vou deixar ela mais lisa, que eu acho que vai ficar mais bacana aqui para a nossa ideia. E agora que a gente já terminou de fazer essa perfilagem bruta da peça, a gente vai escolher aqui a posição que a bolacha vai ficar. Eu gostei dela dessa forma aqui, galera. A gente vai colocar a lâmpada bem aqui, tá? Eu acho que fica melhor do que a gente fazer nessa posição aqui. Eu acho que está muito óbvio. Acho que assim dá um design diferente, tá? Então nós vamos precisar alinhar esse canto aqui. Para isso eu vou usar a serra para cortar retinho aqui, para ela poder ficar nessa posição. Agora a gente tem que fazer um furo para passar esse bocal de lâmpada aqui, ó. A gente quer adaptar ele aqui na madeira. Para isso nós vamos usar uma broca de 35mm, para poder varar a madeira aqui e o bocal passar. E nós temos aqui um pedacinho de teca, simples, né? Que ela vai ser a nossa base. Então agora eu vou marcar aqui onde o bocal vai ficar, bem no meio aqui. E vamos fazer um furo aqui até uma certa profundidade, para que o bocal entre um pouco para dentro da madeira. Para que ele fique mais escondido aqui. Galera, então agora a gente vai instalar aqui o fio que vai ligar na tomada. E a gente vai precisar fazer um furo aqui para que ele chegue até aqui no bocal da lâmpada. Para isso eu vou usar uma broca de 6mm. Nosso fio aqui também tem 6mm. Vou fazer esse furo aqui, partindo do centro aqui e até sair aqui na parte de baixo. Para que a gente possa fazer essa conexão. E agora, nós já temos toda essa parte estrutural feita e nós vamos começar o acabamento. E uma coisa que eu quero fazer aqui é queimar essa casca e queimar essa parte de dentro. Aqui na parte de dentro é para tirar qualquer parte podre, para que ela já seja queimada, já saia. E aqui na parte de fora eu acho que vai ficar bonito esse aspecto de queimado aqui na casca. Outro lugar que nós vamos queimar aqui também vai ser a borda dessa madeira aqui de baixo. E aí nós vamos seguir com o acabamento, com o lixamento aí para dar o acabamento final aqui nessa peça. Galera, agora eu estou aqui fora da oficina. Não vou fazer, não vou queimar lá dentro, né? Porque lá tem muito pó de madeira, então é muito perigoso a gente acabar incendiando. Estou aqui na parte de fora agora e vou fazer esse acabamento aqui porque é um pouco mais seguro. Tá bom? Tchau, tchau. Agora galera, com uma escova de aço eu vou tirar essas cinzas aqui, essas partes mais fracas que o fogo consumiu, tá? A gente vai esfregando assim e vai removendo essas partes aqui que estavam podres e fofas. E agora nós vamos lixar isso aqui para dar acabamento, tá? Nós vamos lixar essa face, essa outra face aqui também e essa peça aqui dos dois lados também, tá? Nós vamos lixar ela começando a partir do grão 60, posteriormente 80, 120, 180 e 320. E eu vou usar uma esmerilhadeira, né? Estou tentando usar ferramentas bem básicas e bem simples nesse vídeo para ser algo acessível que qualquer um poderia fazer com poucas ferramentas. Beleza? E aí E aí Galera, resolvi adicionar uma esmerilhadeira. Vou adicionar um detalhe aqui meio de última hora, vou usar essa fresa aqui, ó. Uma fresa que ela tem o rolamento aqui e ela fresa em 45 graus. Vou quebrar aqui na aqui da base, acho que vai adicionar um detalhe bacana aqui para ela. Para isso nós vamos usar aqui a tupia. Agora nós vamos fazer a ligação elétrica. Eu vou passar aqui, ó, o cabo, para o buraquinho que a gente fez. Eu vou precisar passar ele por dentro aqui já também. Uma semana depois a gente não consegue montar. Eu vou passar ele bem aqui e vamos começar a fazer essa montagem elétrica. E agora, galera, com cola superciana aqui a gente vai colar a peça aqui. Galera, e agora nós temos aqui essa chave tic-tac que vai ficar aqui no meio do nosso fio. Poder ligar e desligar o nosso abajurzinho, tá? E agora, galera, para finalizar o nosso acabamento aqui, nós vamos usar verniz, tá? Verniz de uso geral, né? Vamos pintar aqui toda a peça, a parte que é de madeira. Galera, então, essa aqui foi a construção da nossa luminária. É uma coisa que eu gosto bastante, né? Desde que eu comecei a estudar sobre arcenaria, artesanato. Uma das coisas que mais me fascinam é as luminárias, tá? Essa aqui é o segundo modelo que eu faço nessa versão, tá? Já fiz outras há tempos atrás, parecida com essa, e resolvi fazer mais uma vez. Talvez um modelo um pouquinho mais simples do que a primeira que eu fiz, mas na mesma vibe, tá? Quem acompanha a gente no Instagram há mais tempo pode ser que viu uma que a gente fez há tempos atrás, tá? Espero que vocês tenham gostado, aprendido bastante nesse vídeo. Foi um pouco diferente do que a gente costuma trazer aqui, mas é isso aí, galera. Então, se vocês gostaram, deixa o seu like, considere se inscrever no canal se você gosta desse tipo de trabalho. E é isso aí. Tchau, obrigado.